E essa vida do campo era vida dura, de ir lá botar no campo o vaqueiro. O vaqueiro aqui é sofrido, porque trabalhei essa vida, minha vida foi em campo e o vaqueiro não tem proteção, valor nenhum. Gosto muito daqui, porque eu gosto da roça, eu gosto da luta do campo e gosto da roça. Mas a gente precisa de ter o nosso trabalho para nós ter, pode ser artesanato, pode ser mesmo que já tenha as hortas, né? Mas precisa de água, porque às vezes a gente tem a horta, mas não tem o lugar de colocar água para a gente jogar água nas plantas, né? É, para nós viver daquilo ali, precisa mais de ser, tipo, das mulheres. Então a gente, dialogando com as comunidades e a gente vendo outras experiências em outros municípios, aí a gente viu que o melhor meio da gente fazer nossa comercialização era através de uma cooperativa. Não só para a gente vender o nosso produto, mas também para a gente adquirir alguns insumos para as famílias, né? Os produtores, que a gente sempre está comprando semente ou ferramenta para o uso da roça. E então, com o projeto, a gente sentou e planejou, a gente deu dica de algumas lideranças que a gente já conhecia, que tem experiência na área, entidade também. E aí veio esses cursos, a gente planejou muito bem isso com Lidiane, né? E foram realizados os cursos. Assim, nós da direção da cooperativa, a gente já tinha certeza que tinha uma certa burocracia para a gente enfrentar, mas esse curso ajudou a clarear nossa mente e nossa visão para a gente caminhar com os nossos próprios pés. Tchau, tchau.